Agora, você acompanha as principais notícias de nossa região. Giro Nordeste. Olá, pessoal. Eu sou a Giza Franco. A partir de agora, você confere tudo o que é destaque em nossa região. Está começando o Giro Nordeste. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Giro Nordeste. Paraíba. Governo da Paraíba entrega a dragagem do porto de Cabedelo. A obra vai permitir a atracação de navios de grande porte, tornando o porto mais competitivo. Judivan Gomes vai trazer para a gente os detalhes. O governador João Azevedo entregou o canal de acesso e bacia de evolução do porto de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa. Na ocasião, o chefe do Executivo Estadual entregou ainda dois armazéns que passaram por ampla reforma, além do lançamento do programa Porto Cidade. João Azevedo falou da importância das ações para a funcionalidade do porto. Com a finalização da dragagem, navios de até 55 mil toneladas poderão aqui agora atracar. Antes, somente navios até 35 mil, agora passou para 55 mil. Nós temos uma capacidade de operar 24 horas, independente da maré, em função dessa nova profundidade do canal. É um momento que eu diria ímpar e que ficará na história da gestão pública aqui na Paraíba. O porto já tem, nesses últimos meses, apresentado um percentual de crescimento importante e nós queremos consolidar cada vez mais, agora fazendo com que o porto seja mostrado a sua capacidade nova nos espaços adequados. Ricardo Barbosa, presidente da companhia DOCAS na Paraíba, detalhou em que consiste o programa Porto Cidade. A gente tem programas permanentes com parcerias com a Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Saúde, várias secretarias de Desenvolvimento Humano. O governo, na verdade, está todo integrado ao programa Porto Cidade. Já está tendo aula, o governador foi em sala de aula hoje, presenciou o início das aulas de inglês, da aula de logística portuária, aula de assistentes administrativos para preparar para concurso, aula de espanhol, aula de meio ambiente e aula de TI, de inovação tecnológica. Teremos cerca de 350 alunos por dia fazendo esses cursos manhã e tarde, com professores habilitados através de chamamento público pela Secretaria de Educação via PBTEC, os cursos de música para todos os instrumentos de segunda a sexta para a juventude cabedelense, o requisito Basilex seja de cabedelo. E temos também um programa de saúde em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado para atender inicialmente, como disse o governador, aos trabalhadores portuários e seus familiares. E na extensão, esse programa será no mês de setembro quinzenal e na sequência semanal. Cerca de 120 milhões de reais do Tesouro Estadual foram investidos nas ações. Da Rádio Tabajara, João Pessoa Paraíba, Judivan Gomes. Giro Nordeste Bahia A empresa baiana produz 37% de toda quinoa consumida no Brasil. Espécie nativa da região andina no Brasil, o grão está sendo cultivado e processado em Jaborandi, região oeste da Bahia. Os detalhes com a Suzana Lima. A quinoa faz parte do grupo de superalimentos, aqueles que oferecem nutrientes essenciais para prevenção de doenças, por exemplo. A lista inclui a aveia, a linhaça, o cacau, o alho, a chia e também o mel. No caso da quinoa, ela é considerada uma excelente fonte de fibras insolúveis e solúveis, que colaboram para o bom funcionamento intestinal. Este superalimento também ajuda na redução do colesterol. De acordo com a nutricionista Tamara Ferreira, a quinoa é uma excelente fonte de proteína também. A quinoa, na verdade, ela é considerada um supergrão porque ela é um alimento rico em proteína. Então, muitos vegetarianos, por exemplo, eles substituem ou complementam a alimentação dele com a quinoa, que é uma proteína de origem vegetal. Então, por exemplo, tem muitos vegetarianos que substituem, às vezes, até o arroz integral ou complementam essa dieta com a quinoa. Então, ela pode ser consumida tanto por vegetarianos quanto por pessoas que também consomem alimentos ricos em proteínas de origem animal. Ela é um alimento de fácil preparo. Então, a gente pode substituir até as pessoas que estão, por exemplo, fazendo dieta low carb, que tem que ser uma dieta com menor teor de carboidratos. Podem substituir o arroz integral por quinoa, né? Então, ela é um alimento rápido, prático de ser feito, um alimento que não tem um sabor muito marcante. Então, dá para você colocar o tempero que você quiser, dá para você poder fazer diversos preparos. A quinoa é uma espécie nativa da região dos Andes e o Peru é o maior produtor mundial. Mas esse superalimento está ganhando espaço em terras baianas, precisamente em Jaborandi, no oeste do estado. Há cerca de cinco anos, uma empresa decidiu apostar no ramo dos superalimentos. E hoje, a companhia é responsável pela produção e fabricação de aproximadamente 37% de toda a quinoa produzida no Brasil. Segundo o gerente-geral da fazenda, Antônio Marcos Barreto, a empresa também faz plantios para a pesquisa e desenvolvimento com a chia e o gergelim. A gente começou com batata doce e aí começou a buscar alternativas mais viáveis. E chegamos à quinoa e agora estamos desenvolvendo também a chia aqui na nossa fazenda. A quinoa é uma cultura andina, é uma semente mais sensível e pouco conhecida no Brasil. Então, ela tem técnicas específicas para a cultura, profundidade de plantio, época de plantio, nutrição específica. Ela tem suas características próprias. Então, a gente apanhou um pouquinho no começo, mas acho que agora a gente conseguiu alinhar bem a produção na nossa região. O negócio deu certo e a quinoa produzida na Bahia já está sendo exportada para a Europa, Estados Unidos e Canadá. De acordo com o gestor administrativo e financeiro da empresa, Alexandre Sales, a Floril é a única a exportar o item em larga escala no país. Nós temos hoje uma produção bastante significativa e o mercado interno já não consegue absorver. Nós hoje temos aproximadamente 37% do mercado interno. Então, seria complicado a gente conseguir ampliar ainda mais. Então, nossa alternativa era buscar o mercado internacional, para exatamente escoar isso. Além de resultados também bastante interessantes. Ele tem um valor agregado bastante elevado, a quinoa, tem um preço de mercado interessante. E ela não sofre as oscilações como os demais grãos de commodities, como soja, milho, que seguem um preço internacional. Para conquistar os mercados internacionais, além da pesquisa para desenvolver na Bahia um produto de qualidade, a empresa precisava ter preços competitivos. Alexandre Sales afirma que os incentivos fiscais do governo do estado ajudaram a conquistar essa posição junto aos compradores da quinoa produzida na Bahia. Hoje, no mercado, é conhecida a quinoa peruana, que é tradicional. E sempre existia um mercado bem formado para isso, com essa ideia de quinoa peruana é a de melhor qualidade. Então, a gente precisava ter um preço competitivo para termos a oportunidade de mostrar o mercado que a quinoa brasileira também é tão boa quanto, ou talvez até melhor. Então, esse incentivo fiscal que nós obtivemos no governo do estado nos proporcionou isso. Da Rádio Educadora de Salvador, Suzana Lima. Previsão do tempo para esta terça-feira, dia 12 de setembro. Região Nordeste. São Luís, no Maranhão, tem sol entre muitas nuvens. Os termômetros marcam de 25 a 33 graus. E a umidade do ar fica entre 55 e 90%. O município de Castelo do Piauí, no Piauí, completa mais um ano nesta terça-feira com sol entre poucas nuvens. A mínima é de 24 e a máxima de 38 graus. A umidade relativa do ar varia de 20 a 70%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, dia 12 de setembro. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Lademir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. No Maranhão, Secretaria de Estado da Educação realiza coleta seletiva em escolas da rede pública da Grande São Luís. E quem nos traz as informações é a repórter Kécia Carvalho. Na busca por um ambiente mais limpo e sustentável, a Secretaria de Educação do Estado, em colaboração com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Comunicação e Equatorial Energia, está lançando uma semana de mobilização em prol da coleta seletiva nas escolas da rede estadual de ensino. A iniciativa alinha-se com o Clean Up the World, Dia Mundial da Limpeza, um movimento global que visa promover a conscientização ambiental e ações concretas para a preservação do meio ambiente. Viviane Vase, coordenadora de educação ambiental da Seduc, explica que a ação está sendo mobilizada e executada pela Unidade Regional de Educação de São Luís e integra outras iniciativas da coordenação. Nos próximos meses, aliás, o projeto deve ser expandido para todas as escolas da rede estadual. Está realizando uma ação para a coleta de materiais didáticos defasados, sem condições de uso, em parceria com associações de catadores de materiais recicláveis, que ganharão uma renda a partir desses materiais. Durante esta segunda e terça-feira, cerca de 150 escolas da Grande Ilha participam da entrega de materiais didáticos, defasados e sem condições de uso, em seis pontos espalhados pela capital. Após a coleta, nos dias 13 e 14, com apoio de empresas recicladoras e de catadores de resíduos, esses materiais serão destinados corretamente para os devidos locais de descarte. O valor arrecadado com a venda será revertido em desconto na conta de energia de uma escola comunitária na região da Grande Ilha. Essa coleta vai ser realizada em duas etapas. Primeiro, das escolas, das 150 escolas que estão sendo mobilizadas pela URI, para seis pontos selecionados, isso agora nos dias 11 e 12, e na segunda etapa, dos seis pontos selecionados, enfim, para o destino final, para a pesagem dos materiais. E a culminância desse evento será no Parque do Itapiracó, com o Clean Up Day, a limpeza de trilhas do parque por estudantes, no dia 16 de setembro, sábado. Ainda durante o Clean Up Day, no Parque do Itapiracó, serão ofertadas oficinas de temáticas socioambientais, além da participação de escoteiros e estudantes de escolas adjacentes, que farão um mutirão para a coleta de resíduos sólidos e apoio à limpeza das trilhas do parque. Na mesma ação, haverá também a troca de lâmpadas, coleta de lixo eletrônico, vacinação e castração de animais. De São Luís, Kessia Carvalho. Giro Nordeste Piauí Piauí supera um bilhão de dólares em exportações nos dois primeiros quadrimestres de 2023. A repórter Glaucia Pontileite tem os detalhes. A safra de grãos do Piauí deve ser maior que a do ano anterior. E o Estado já superou a marca de um bilhão de dólares em exportação nos dois primeiros quadrimestres de 2023, de acordo com informações disponibilizadas por órgão vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio e Outros Serviços. O superintendente do Desenvolvimento Econômico do Estado do Piauí, Deusval Lacerda de Moraes, destaca a safra e as exportações. Em 2022, a própria Conab informou que a nossa safra foi de 6 milhões de toneladas. E agora ela projeta uma safra para 2023 de 6,69 milhões de toneladas. E se comparando o que já ocorreu no ano de 2023, no acumulado de janeiro a agosto, o Piauí já exportou 1 bilhão e 104 milhões de dólares. O acumulado de 2022, de janeiro a agosto, foi de 1 bilhão e 0,85 milhões de dólares. Isso quer dizer que há uma diferença positiva para o 2023 de 19 milhões de dólares, que representa 1,7% de diferença. Devo informar também que os países que mais importam os nossos produtos são a China, que importa quase 70% da nossa produção de soja, e a Espanha, quase 10% da nossa produção de milho. Portanto, China e Espanha são os países que mais compram as nossas commodities, ou seja, as commodities produzidas do cerrado piauiense. Os países que mais importaram commodities do Piauí foram China, 62%, Espanha, 7,1%, Estados Unidos, 2,6%, Tailândia, 2,4% e Alemanha, 2,2%. Gláucia Ponte Leite, do Sistema Antares de Comunicação, para o Giro Nordeste. Giro Nordeste. Pernambuco. Prefeitura do Recife oferece assistência à saúde mental. O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. As informações com Diego Oliver. Setembro é o mês de combate ao suicídio. A campanha Setembro Amarelo é uma iniciativa global anti-estigma, que ganhou força no Brasil em 2013, e surgiu com a ideia de estimular que as pessoas busquem e ofereçam ajuda. Ano a ano, a agenda mobiliza a sociedade para discutir a prevenção ao suicídio e à saúde mental. De acordo com uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, em 2019 foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, com média diária de 38 episódios. Ainda de acordo com a OMS, os casos de suicídio têm relação direta com doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade. Kátia Brandão é psicóloga e destaca que o tema precisa ser discutido sem tabu. Em relação à importância de pensarmos e falarmos cada vez mais sobre saúde mental, é levar informações, fazer com que as informações sobre saúde mental, sobre esses cuidados, fluam, circulem para todos. Para que todos estejam atentos a esse cuidado, identificando cada vez melhor o momento de pedir ajuda. Eu acho que essa é a grande importância de a gente estar discutindo cada vez mais sobre esse assunto. Para casos emergenciais de saúde mental, nós temos o Ulisses Pernambucano, como referência de emergência psiquiátrica. Então, qualquer emergência, em caso de surto e tudo mais, em ditativas de suicídio, a gente pode entrar, direcionar para esse lugar. Também temos os CAPSES, que são os Centros de Atenção Psicossocial, espalhados pelo Estado. Então, temos o CAPSES de transtorno, de álcool e drogas. E lá tem a equipe multidisciplinar, que é composto por psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, assistente social. No site da Prefeitura do Recife, tem a lista completa com endereço e telefone dos CAPSES do Recife. E temos também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas, também gratuito, com voluntários treinados, que podem atender por telefone, WhatsApp, e-mail, a demanda de quem está sofrendo psiquicamente e precisa de uma escuta naquele momento. Da Freica Neca FM do Recife, Diego Oliver. O Giro Nordeste é uma produção das rádios públicas de nossa região, com roteiro de Giza Franco e edição e sonoplastia de Mariano Rosa. Apresentação, Giza Franco. Obrigada por sua companhia e a gente volta na próxima edição. Legenda Adriana Zanotto